Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net, eu tive que parar tudo o que estava fazendo para gravar este vídeo e mostrar aquilo que está acontecendo em Israel e mostra que estamos mais pertos do fim do que nunca olha só estas imagens que você está assistindo aí os judeus acabam de apresentar ao mundo o seu suposto messias e daqui a pouco nós vamos falar o que nós achamos sobre tudo isso o que nós pensamos, qual a nossa posição mas a verdade é que este jovem de 32 anos que você está vendo aí nas imagens profundo conhecedor das escrituras judaicas ele está sendo apresentado como aquele que os judeus aguardavam aquele que os judeus esperavam como o seu messias nós sabemos, você sabe que o nosso messias, o verdadeiro messias já veio Jesus Cristo, mas os judeus não o receberam como o seu messias e estavam aguardando até então o messias prometido e eles estão acreditando que seja este jovem de 32 anos Escarro Ben Davi e eles estão aí proclamando ele como o seu líder, o seu líder religioso e quem sabe até um futuro rei da nação de Israel e quem sabe até se tornar um político de influência sobre o mundo eu quero explicar pra você que isto não é fake news isto não é notícia sensacionalista mas eu quero mostrar pra vocês o que implica tudo isso se ele realmente se tornar esse líder não somente no âmbito religioso do povo de Israel não somente para alguns segmentos da religião judaica naquele país mas se de repente ele se torna realmente um líder de toda a nação judaica no sentido religioso e essa liderança se estender também no campo político e do campo político de Israel para outras nações do mundo vindo a influenciar outras nações o que significa isto? que ele será o anticristo isso são algumas suposições que nós estamos fazendo porque segundo a bíblia o anticristo deverá reunir em sua pessoa uma liderança não somente religiosa uma liderança política e uma liderança que tenha influência sobre as demais nações da terra ele será uma personalidade cativante que mostrará o seu poder mostrará a sua sabedoria inclusive com sinais prodigiosos e milagres vindo a convencer a todos que ele realmente é alguém vindo da parte de Deus para solucionar os problemas que a humanidade está enfrentando e que entre nós o momento que nós vivemos é um momento propício para ele se revelar é um momento propício para este anticristo surgir e eu quero que você veja através dessas imagens a empolgação do povo judeu reconhecendo neste jovem de 32 anos capacidade para tal nós estaremos mostrando a ti mais imagens ainda mas antes disso gostaríamos que você se inscrevesse no nosso canal se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito porque nós temos aí dezenas e dezenas de vídeos como esse sobre escatologia sobre os sinais dos tempos sobre o final dos tempos sobre os eventos escatológicos e as profecias que estão se cumprindo e gostaria de pedir humildemente que você dê o seu joia o seu like a sua curtida quando você dá o seu joia o seu like a sua curtida o nosso vídeo vai ser reconhecido pelos robôs do youtube como um vídeo relevante e assim estará sendo mostrado para muitas outras pessoas e como é importante que essa informação chegue a outras pessoas para despertar o povo cristão em geral para a vinda de Cristo o verdadeiro Messias que se aproxima e também para que os judeus se algum judeu vier a assistir esse vídeo que ele possa ser esclarecido da verdade que ele possa ter os seus olhos abertos para essa verdade quero mostrar para você nestes vídeos aí como o povo judeu está empolgado com o aparecimento desse jovem que já por sinal há muito tempo vem sendo observado pelas principais lideranças religiosas judaicas pelos rabinos mais proeminentes em Israel e desde o ano passado através da fala dos rabinos aí mais proeminentes em Israel nós ouvíamos eles dizerem que aquela páscoa do ano passado ou esta páscoa mais recente seria a última páscoa que eles passariam sem o Messias porque na próxima ele já estaria com eles e com certeza já há vários vídeos vários rabinos têm falado que o Messias já está entre eles então com certeza esse jovem aí já estava sendo observado estudado há muito tempo pelas principais lideranças rabínicas de Israel e agora finalmente ele é apresentado se ele é assim considerado o Messias considerado o esperado por algum segmento da religião judaica e não por todos o fato é que ele pode vir a ser reconhecido por todas as diferentes comunidades judaicas o fato é que ele poderá vir a ser reconhecido por todos lá em Israel e se isso de fato acontecer não demorará muito para que ele seja reconhecido também como líder político e não demorará muito também para que ele venha influenciar outras nações do mundo estamos aguardando os fatos aí próximos a acontecerem e vamos estar com certeza notificando a você informando a você mas antes eu gostaria de te informar que nós eu particularmente não acredito que ainda que seja já este o chamado anticristo poderá vir a ser desde que ele cumpra os requisitos que nós acabamos de mencionar uma influência não somente religiosa mas também no campo político não somente sobre Israel mas sobre as nações do mundo e isso pode vir a acontecer por enquanto ainda não podemos afirmar com certeza que ele seja o anticristo e se ele for o anticristo eu quero mostrar para você que nós estamos mais perto da volta de Cristo do que nunca estivemos antes é claro porque quando o anticristo se manifestar e querer se assentar no trono de Deus no santuário de Deus ele vai estar construindo o terceiro templo cujos preparativos também já estão bem acelerados mostrando aí que a qualquer momento as bases desse novo terceiro templo poderão ser erguidas então quando ele se assentar no templo proclamando que ele mesmo é Deus então é o momento que nós devemos estar mais preparados do que nunca porque com certeza a nossa redenção está bem próxima e Jesus estará com certeza voltando para levar a sua igreja e logo em seguida retornando a este mundo para reinar com todos os seus santos então estejamos aí olha preparados para esse evento mas eu ainda quero te dizer algo ainda também importante para você neste vídeo se você ainda não está preparado para esses eventos finais que estarão estão e estarão acontecendo quero te dar um conselho prepara-te entrega tua vida do teu caminho ao Senhor para que você possa ter aí os seus pecados perdoados nós aceitamos o perdão de Cristo oferecido para nós na cruz temos os nossos pecados perdoados e estamos aí em comunhão passamos a estar em comunhão com Jesus e assim preparados para a sua vinda que pode acontecer a qualquer momento afinal nosso encontro com Deus pode estar acontecendo a qualquer momento destes tá ou através da nossa partida deste mundo ou através da volta do Senhor Jesus Cristo o importante é estarmos preparados ok eu gostaria que se você ainda não tomou essa decisão tome essa decisão a partir de hoje mesmo entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará reconheça o Senhor Jesus na sua vida e peça para ele perdoar os nossos pecados teus pecados e assim estar habitando em tua vida através do Espírito Santo para que assim você possa receber a salvação a vida eterna e ter com certeza garantido a vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo continue aí assistindo essas imagens e você verá que mais perto do que nunca nós estamos do fim e aguardamos isto de coração olha esse vídeo essas imagens que eu vi me empolgaram demais e eu tive que gravar esse vídeo aí de uma forma assim bem rápida parando tudo o que eu estava fazendo para te informar dessas coisas porque mais fatos como estes estarão acontecendo e num processo bem acelerado daqui por diante e nós pedimos que tu fique por dentro aí de todos os vídeos que nós postarmos para tanto novamente peço inscreva-se no nosso canal ative o sininho para ser avisado quando nós postarmos esses vídeos para você e dê o seu jóia sua curtida o seu like porque isso é muito importante para o nosso canal o nome do Messias revelado o nome do Messias revelado vamos estar dando neste vídeo o nome do Messias se chama Rizkiahu Ben David o nome do Messias se chama Rizkiahu Ben David assim que acostumbre-se a dizer esse nome Rizkiahu Ben David ok que significa a força de Deus Hijo de David assim se chama ele vem de padres que eram seculares os padres não eram religiosos inclusive o papá era um malandro era um malandro é verdade é verdade pero ao fim dos dias seu papá fez o arrepentimento e entretanto nasceu Rizkiahu e cresceu com o celo de Deus cresceu com o celo de Deus guau 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 le cuento una cosita Rizkiahu Ben David viene del lado paterno del rey David é verdade viene del lado del rey paterno del rey David como lo hemos dicho muchas veces la promesa del futuro Messias es que viene es que viene es que viene de Judá del lado paterno viene de Boaz del lado paterno de Ishai que es el papá del rey David Isaia 11 verso 1 del lado paterno viene de David del lado paterno viene de Salomón del lado paterno como que hay una situación aquí así que el Mesías de Israel tiene que ser descendiente del rey David y de Salomón del lado paterno no hay negociación en eso no lo existe así que bueno Rizkiahu él es descendiente del rey David del lado paterno muy bien él es ama la Torah de Hashem y es un líder en Israel o fue un líder en Israel en verdad esa es la historia verdadera él fue un líder en Israel provocaba a todo el mundo a caminar en la Torah de Hashem él calificó como Mashiach y por eso fue ungido como rey los reyes de Israel son ungidos un requerimiento muy importante para el Mesías de Israel primero tiene que calificar a su descendencia paterna es indiscutable su trabajo si es ama la Torah y no se desvía esa es una de las cosas importantes que tiene una reputación de amante de la Torah muy importante que provoca a todo el mundo a caminar en la Torah extremamente importante que repara como dicen lo que necesitamos reparar en el pueblo Israel espiritualmente hablando es el trabajo del Mesías de Israel inspirarnos no estar buscando al Mesías estar buscando al Creador porque el Creador es el que alabamos no a un ser humano que es cierto que es muy elevado que es el Mesías de Israel pero no es motivo de alabanza Jesquiahu Ben David es ese individuo que califica o calificó mejor dicho como candidato mesiánico mucho más que Jesús muchísimo más que Jesús muchísimo más que Yeshua como quieran inventar les explico una cosa me estoy riendo y este atención que no es otra cosa que adulterio la mamá de Yeshua Jesús salió preñada de otro y por ende como dijimos el candidato mesiánico candidato mesiánico tiene que ser del lado paterno y por ende Jesús Yeshua no calificó como Mesías en absoluto totalmente en absoluto no calificó como Mesías pero me río porque esta gente quiere presentar a su Yeshua como alguien de la reza igual como quieran Jesús de Nazareno o Yeshua Hamachía o como quieran llamarle Yashua como se inventaron hebreos no calificó como Mesías ni siquiera es candidato mesiánico su mamá cometió adulterio su mamá lo engendró a Jesús por medio de pecado ella casada con José salió preñada de otro busquemos la verdad no seamos románticos o mentiras Shalom a la gente